Olá, vocês estão aqui na Escola de Enduro na Torre Sofa Rode, já há quanto tempo é que estão frequentando aqui as formações? 2 aulas. 2 aulas? 2 aulas. 2 aulas. E qual é que é o vosso principal objetivo em frequentar a Escola de Enduro? Eu gostava de fazer um Xtreme. Xtreme? Epá, eu gostava de aperfeiçoar e conseguir andar com uma moto em todo o terreno, mas com uma moto de peso maior, basicamente é isso. E... Ah, parece-me bem. E antes de começarem, já tinham alguma experiência antes de conhecer a escola? Todo o terreno? Sim. Não. Só, no caso, uma Africa Twin, umas incursõezinhas ligeiras, não muito mais do que isso. PTT Conta. Eu já tinha alguma experiência basicamente de grandes cilindradas, os mamutos, como se costuma dizer. Já fiz algum deserto, mas sempre com muito pouca formação na área. Pois. Já tinha feito uma brincadeira noutra escola de formação do Pedro Bianchi Prata. Mas foi uma brincadeira de um dia, basicamente nas G4 e meia, quando elas saíram. E basicamente é isso, entretanto, adquiri uma moto que é basicamente uma trail, que não está adequada a este tipo de andanças, mas que ao fim e ao cabo vai ser a minha primeira escolha para depois ir para um patamar a seguir. Eu ainda não sei exatamente se vou para uma dois tempos ou para uma quatro tempos, mas para uma moto de competição, portanto uma moto deste tipo. Ainda estou indeciso em relação a isso, por isso é que eu quero aperfeiçoar-te. E tem sido, bem, duas aulas, uma aula e meia com o Paulo, acho que já aprendi mais neste dia e meia do que nestes dez anos andando de moto, sinceramente. Não, ter alguém ao nosso lado que já nos possa dar umas dicas é bastante importante para sabermos enfrentar alguns obstáculos, técnicas simples, às vezes pensamos que é difícil, mas se tivermos alguém que nos mostre como ultrapassar o obstáculo, acaba por encararmos de outra forma e a superarmos mais facilmente. Olha, se aconteceu comigo há pouco aquele obstáculo ali, a última vez que aqui estive, passava naqueles ubs, caía, sempre que passava ali caía. Quando eu passava, não sabia como é que os havia de abordar. Uma pequena explicação do Paulo, epá, eu cheguei ali, passei à primeira, eu próprio nem queria acreditar que a moto estava a passar daquela maneira, pá, foi impressionante. Isto foi há cinco minutos atrás, me desistou, eu sou-me apotece a ir para lá outra vez. É isso. Incrível. É evolução, é evolução. E o meu objetivo, no meu caso, não é andar para ir em redes, é a pessoa aprender rapidamente e ter mais confiança. E realmente nota-se, epá, com as dicas do Paulo, quer dizer, a progressão é experiencial e a vez uma pessoa andar para ir a tentar fazer brincadeiras sozinha, e não tem, pá, e não ganha nada com isso, é assim, em duas aulas, o Rui estava aqui a falar, mas não referiu o essencial, quer dizer, a semana passada a moto dele ainda vinha com as rodinhas, quer dizer, ele agora consegue andar sem rodinhas. Foi uma evolução exponencial no caso dele. Foi num dia, foi num dia. É, 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 tem sido, tem sido, tem sido, pá, isso, graças ao povo, cara. Obviamente, estava a trabalho. Estava a trabalho. Agora temos, vamos começar a passar umas árvores e uns pneus e essas coisas, porque os gajos lá no, como é que se chama aquilo, no Romaniacs, eles fazem umas passagens assim de uns pneus, pá, e eu gostava de começar a fazer esse tipo de coisa. Aliás, esse é o meu próximo objetivo, é tentar fazer cavalos técnicos, não os cavalos de exibicionismo, mas um cavalo técnico para ultrapassar um obstáculo, tipo chegar a uma pedra, e eu vi o Paulo na semana passada a fazer, na aula passada a fazer uma subida de uma parede, tinha, pá, eu acho que é uns 6 metros de altura, daí uns 6 metros. Não tinha 6 metros, mas 4 metros tinha à vontade. 4 metros à vontade, pá, duas vezes o meu também, sim, pá, a subir, pá, encostar a moto e a subir, parecia quase trial, é pá, é isso que eu gostava de fazer, esse tipo de... Gostava de, pelo menos, tentar, não é, que eu olho para aquilo e começo a marrer, não só te faltam 20 anos disto, exatamente, e para isso não é preciso tirar as rodinhas, é tirar a roda da frente, que é para começar a andar só em cavalo, acho, sei lá, não sei. Eu quanto aos pneus, é pá, quando souber trocar o pneu da moto, eu fico contente, já não é preciso passar grande coisa, basta muito saber trocar esse posto, é um bocado de ultrapassar. Não, vamos com calma, vamos com calma, o objetivo é mesmo, pá, uma pessoa a divertir-se, nada de grandes coisas, mas divertir-se é pá, com um bocado, dar um bocado de pica, com um bocado de segurança mesmo, pá, e saber aquelas, pá, certos truques que uma pessoa evolui, quer dizer, o Paulo tem metade de dar um bocado na cabeça, quer dizer, não é preciso andar depressa, é mesmo para eu andar devagar e aprender as coisas de base, pá, e às vezes uma pessoa tem mania, pá, no meu caso, tenho moto há muitos anos e estou farto de dizer uma pequena brincadeira, mas acaba por ser, uma pessoa, acaba por ser verdade, uma pessoa faz erros consecutivamente ao longo dos anos, e às vezes com duas ou três dicas uma pessoa é que tenta que o que anda a fazer está mal, quer dizer, e assim consigo, mesmo, já falei com o Paulo sobre isto, há certas coisas que mesmo eu posso transmitir para a estrada, para motas de outras, tem uma certa correspondência, pá, fora, quer dizer, o à vontade que se ganha aqui numa mota destas, o à vontade em cima de uma moto é completamente diferente. Claro. Aliás, eu, nos últimos dois dias fui de moto para o trabalho, que raramente faço, com a minha moto normal, com a GS, 1200, e pá, vou a dar para mim a curvar de uma maneira absolutamente incrível, às vezes até diga, pá, mas será que eu estou a curvar assim tão depressa, eu passo em zonas... Só ver se alguém a filmar, depois vias que é muito devagar, afinal. Não, não, não porque o velocímetro está lá e consegue-se ver, mas de facto mesmo aproveitando estas palavras do Pires e transpondo isso para aquela condição que nós fazemos todos os dias... Uma condição mais segura. Sou a isso, a pessoa percebe-se, pá, no facto de... É verdade. É completamente diferente, não tem nada a ver. E eu já andava, aliás, a minha moto, eu todos os fins de semana fazia para andar um bocadinho aí off-road, ao pé de casa, para fazer umas coisitas, umas coisas sozinho, andava ali do mato sozinho. É pá, claro que sempre, sempre com o fator de segurança presente, é pá, e com medo de cair e de ficar ali, obviamente que isso é complicado. E os plásticos? Os plásticos, enfim, mas... Tudo bem, mas neste momento sinto-me com vontade demais, eu estou... As expectativas se já eram altas quando eu cheguei aqui, neste momento estão lá para cima. É isso, sim, é... Já agora, não é para estar aqui com o tempo da antena toda, mas as minhas expectativas eram um bocado altas e foram soplantadas. Estive ali mais depressa. E o Paulo, é pá, a pessoa brinca, mas o Paulo tem uma grande paciência e tem uma calma a explicar e não fala alto, ao contrário. É verdade. É inato, é inato nele. A parte da formação é inata. Há pessoas que têm jeito para fazer, há pessoas que têm jeito para fazer as coisas e... Mas o... Uma pessoa pode ser muito boa numa coisa, mas ensinar... Pois, a parte do... O Paulo, o Paulo, o Paulo consegue explicar. Já agora, já disse isto várias vezes. É uma característica que eu apreciei no Paulo. Não é para estar a elogiá-lo. Mas isso é uma coisa que a mim, por conhecer certos tipos de pessoas, acho muito a piada. O Paulo é muito bom naquilo que faz e consegue ser humilde e transmitir e querer ensinar. E nada de, como se diz, cromício. É pá, e isso é muito, muito bom. Muito positivo. Aliás, depois do primeiro áudio, nós falámos ao telefone. Exatamente. Depois disso, ensinamos, é pá, o gajo é um gajo espetacular. É, foi, 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 é, 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 é... Sério, é nesse... Não é... Pá, podia estar a filmar sem ele aqui, eu dizia a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Mas é mesmo, é mesmo. É isso. Ok. Ok, vá, obrigadão. Dá. Tchau. Tchau.